Boa noite! Sete tópicos pra transformar a sua aula de inglês, eu tô encaixando aqui as coisas ainda Fio, mas aqui estamos, com nossa correria diária, não é mesmo? Boa noite, pessoal Vamos já esperar o pessoal entrar aqui, muito bem Hoje temos uma teacher que vai participar com a gente Pedi pra entrar, chegou, vê se deu certo aí, Lário Nossa, oi! Olá, tudo bem? Gente, que legal Boa noite, boa noite, Cita E aí, Lário, deu certo, né? Conseguindo conectar Eu tô com o fone só funcionando, mas tá bom, vamos ver o que aconteceu, não sei Oi, Pathy, é Jéssica, boa noite, pessoal E dá um segundo O negócio aqui, peraí Problemas técnicos, calma E até os efeitinhos aqui, né? Pronto, testando, um, dois, três, aí, deu certo Tá vendo? Não pode ficar viciado olhar os comentários Porque senão a gente começa a falar e se perde Quando a gente começa a ler os comentários Exatamente Eu tenho tudo aberto aqui, tudo organizadinho No meu computador, né? Que eu tô aqui de frente ao computador Tá ótimo Bom, a gente tá vendo aí, o pessoal tá entrando E sempre vai... Sempre tem um pessoal que entra na hora, um pessoal que entra depois Bom, hoje nós vamos falar aí sete tópicos, tá? Então já apresentamos o pessoal E... Pra gente... Os amigos, né? Ok Welcome, latest friends Pra gente transformar aí a nossa aula de inglês, né? Foram sete tópicos muito interessantes O que acontece? A gente vai explicar o que aconteceu, então Aqui, vou dar um... Boa noite Boa noite, Claudio Vou dar aqui um geral pra vocês Eu fiz um webinar semana passada Foi incrível Então obrigada quem compareceu No final desse webinar, inclusive, eu abri As vagas, tá? Pra meu curso Então elas estão abertas ainda Até sexta-feira Depois acaba, tá? Pro curso pra você faturar aí acima de oito mil Trabalhando vinte e dois horas na semana Com professor de inglês online Então Foi lá o nosso webinar A Lari tava presente, inclusive Então Fui falar com ela depois Pra poder ver o que ela achava A gente acabou tendo essa ideia de, enfim Perguntas, né? Porque a gente trabalhou um tema, né? Temática de... Pra aplicar durante as aulas aí E aí Ela fez alguns comentários Algumas perguntas Tive essa ideia Ela mandou só perguntas incríveis Falei, não Vamos fazer uma live Vai ser legal demais Ficaram ótimas Perguntas você Eu dei uma olhada e falei Ah, então são perguntas tão boas Então vamos transformar tudo Vou colocar logo esse título Que vai ajudar a galera toda aí Então foi daí que surgiu Essa nossa ideia Desse webinar aí Que eu abri meu curso Inclusive vou até lançar Um cupomzinho de desconto aí Até o final da live Comento com vocês E aí como é que tá? Como é que tá o seu processo? Como é que você tá Nesse momento de carreira? Bom, a sua câmera Tinha cortado um pouquinho Acho que cortou Mas aí você repetiu a pergunta Porque parou a sua câmera Parou? Ah, então tá Então tá Eu perguntei pra você Se você quer se apresentar Falar como é que tá Esse momento aí na carreira Ah, sim Não, sim Então, primeiramente Boa noite a todos Eu sou professora de inglês Agora vai fazer já seis meses, né? Comecei no fim de janeiro ali Na verdade vai fazer cinco meses, né? E... Nossa, foi assim Algo que... Eu nunca esperei, né? Foi uma coisa assim De última hora Alguém sugeriu Falou Por que não tentar Dar aulas de inglês? Falei Poxa, será que eu tenho Um jeito pra isso? Aqui estou Não tenho o que reclamar Assim Depois de sete anos Estudando inglês, né? Como autodidata Falei Por que não reverter isso, né? E fazer disso Meu Ponte de renda, né? Meu trabalho Já que todo mundo gosta Das minhas explicações e tal E tem dado super certo até Então, você está Você está com essa ideia Você está querendo justamente Investir nisso Para poder viver bem Com as aulas particulares Exatamente É a melhor É a melhor coisa que eu vi Até hoje Foi iniciar aí Com professora Por conta própria E tal Autônoma, né? Como professora de inglês Oi Para os meus colegas Estão entrando aí Obrigada, Cláudia Então, está certo Então, muito bem Então, tá Lari Então, vamos começar Com as perguntas Tem um pessoal aqui já A gente começa também Que chegar depois A gente vai aqui Acompanhar atualizando o pessoal Tá Estou aqui com as perguntas Eu vou fazer a pergunta Você quer que explique a pergunta? Quero, quero Pode explicar Faz assim a pergunta Então, a primeira Beleza A primeira pergunta é Como lidar com alunos Irresponsáveis ou inadimplentes? Alunos que faltam muito Ou alunos que não cumprem Com suas responsabilidades Que já são previstas no contrato Na primeira aula Mas o aluno não vem O aluno não faz as tarefas O aluno não avisa Que tem dúvida Aí chega depois De um certo ponto de estudos Ah, professora Mas a base e tal Eu não entendi Aí você tem que voltar Tudo de novo E atrapalhar todo o cronograma, né? Como a gente faz Para lidar com esses alunos? Tá Você falou Vamos separar então eles aqui Porque tem a diferença Desses alunos Que você colocou aí Como responsáveis, né? No caso, o pessoal Que não está muito ativo Com as atividades Vamos colocar também Mas é diferente Do pessoal que está inadimplente Então O pessoal que está inadimplente Inclusive É A gente tem que aprofundar Um pouco mais, né? Porque a inadimplência Vai ter muito a ver com Com assim Na verdade Não quer dizer Que tem a ver com o que você Exige, né? O que você estabelece Mas Você que vai ter que cobrar Ou interromper as aulas Então Se você não tiver Com o meio de pagamento, né? Tipo cartão de crédito E nada assim Aí você tem que mandar o boleto Ou então Você faz por boleto Ou você está fazendo o PIX? Como é que você está fazendo com ele? Se tem alguém que não está pagando Você tem que ficar cobrando? Então Já ocorreu, né? Desses alunos Que eu tive que cobrar E aí Depois de um tempo Eu fui percebendo Que não dá para viver Na cobrança não Essa pessoa não tem A possibilidade, né? Aí eu prefiro Gente, é começar Quando eu percebo O coluno já começa Aí nessa onda de Ah, eu posso pagar depois Aí Mas o momento é PIXO Tá, então Esse pode pagar depois Aí justamente Não, não pode Tem que pagar antes E aí O que você pode fazer, né? No caso É ou fazer um boleto Que eles acabam ficando Um pouquinho mais fiéis ali Porque existe um boleto Para ele Ou é isso Ou você mandar uma mensagem De, né? No começo do mês Oi, o vencimento está próximo Oi, o vencimento é amanhã Enfim, alguma coisa assim Para poder ver Se estimula um pouco mais A pessoa pagar Porque é a minoria dos alunos Então realmente A gente não tem muito além Do que cobrar, né? Estabelecer Cobrar, avisar para eles Nem vou aprofundar muito Nesse tópico Porque eu acho que o outro É mais comum De alunos que não fazem As tarefas E aí, assim Esse aluno que não faz tarefa A gente está falando de adulto Correto? Sim Adulto Tá Então, esse aluno que não faz tarefa O que você tem para fazer é o seguinte Você vai passar o dever de casa Uma vez Aí ele vai dizer que não fez Normalmente a pessoa fica sem graça No começo A gente fala Ah, não fiz Ah, estava corrido Trabalhei muito Alguma coisa nesse sentido Aí você fala Não, tudo bem Então vamos deixar esse homework Para a próxima aula E aí você vai passar esse homework De repente mais um pouco Não sei Depende do planejamento E aí você vai Na segunda aula Ele foi e não fez de novo Aí você fala para ele Ah, tá Entendi Entendi Tudo bem Mas na próxima aula Eu vou deixar mais um dia Se você não fizer A gente vai fazer em aula Aí ele vai dizer que sim Se ele disser que não Você vai Vamos sim É isso mesmo Na próxima aula Vamos fazer em aula Isso E aí você vai fazer com ele Na próxima aula Então assim Se deram três aulas E ele não fez Você vai fazer com ele E aí se ele falar Ah, mas vai fazer durante a aula E tudo mais Aí você vai ter que sempre Ter aquele jogo de cintura De falar É, então Na verdade Da hora que você fizer Fora Você se dedicar Ter um contato com o inglês Fora do tempo de aula Aí você dá aquele Né Exatamente Tenta colocar ele consciente Mas na verdade Você vai ter que fazer com ele Porque ele tem que fazer O dever de casa Se ele não fizer fora Ele vai ter que fazer Durante a aula E aí você ainda vai ter Que comentar com ele Tem que sempre falar a verdade Falar Olha, isso realmente Inclusive Atrasa um pouco Nosso cronograma Porque vai atrasar tudo E aí atrasa um pouco Nosso cronograma Mas, enfim Só para você ficar consciente De que pode ser Que demore mais A probabilidade é que demore mais Para aprender E você tem que explicar para ele E aí se ele não se conscientizar Você falando isso uma vez Outra vez Outra vez Você para de dar Muita ponta de faca E o aluno escolhe Vai ter a consciência De que ele não está fazendo Atividade fora Exatamente É o investimento dele Se ele investe E não faz o que é solicitado Eu já tive aluno Que chegou para mim E falou Ah, eu acabei de terminar O exercício aqui Antes da aula começar Sendo que eu passei Uma semana anterior Deixa eu fazer Uns cinco minutos Padrão Padrão O aluno faz E o pior Ele faz logo depois Que a aula acaba Ou logo antes da aula começar Exato, gente Você fala para ele É Nossa, gente O aluno mandou A aula agora Calma Eu sempre falo Faz um pouquinho por dia Não Ele vai lá E termina exatamente Depois que a aula acaba É A gente fala Que é melhor deixar separado Passar o dia Passar o período Mas a maioria dos alunos Com certeza A maioria faz Um pouco antes da aula começar Um pouquinho depois que a aula acabou E é isso que a gente tem Eu até agora Explico já para eles Eu falo É melhor fazer um pouquinho por dia Do que fazer tudo de uma vez Porque o quanto mais Você tem contato com a língua É melhor Um pouquinho por dia É mais eficiente Do que tudo num dia só É importante Que você explique Até para você mostrar para ele Que você está sabendo Que você está conscientizando ele Depois na hora que ele fala Ah, mas não está dando certo Está demorando Ah, não aprenda Você vai falar Então A gente já vem conversando Sobre isso Que você precisa fazer X, 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 Y, Z Para você que está tendo dificuldades Não vai ficar pagando saco Para o aluno Porque ele é adulto Ele não quer estar Alguém deixando saco Mas você tem que reforçar Que olha Então Mas já apontou aí com você Esse assunto Lembra Então Realmente dificulta um pouco E aí a gente vai assim Eu até coloco já no contrato Se o aluno Para ele ter o resultado Das aulas Ele precisa contribuir Com a parte dele Que é fazer as atividades solicitadas E aí é isso Ele já está consciente Desde o início Faz muita diferença Aí já posso para a próxima? Pode ser? Sim Vamos lá Vamos para a próxima Mais uma Como manter os alunos motivados? Porque O que eu já tive aí Uns quatro ou cinco alunos Que desistiram Alunos com potencial Mas que Não tinha ânimo Não tinha um porquê Para estudar Vinha para a aula Ah, quero aprender inglês Tá E não fazia as coisas Ah, professora E aí eles desmotivados Acabavam desistindo Então Esse negócio da motivação É aquele negócio A gente não tem A gente não é o responsável Por isso Mas a gente fica tentando Fazer alguma coisa Para o aluno A gente já fez até Uma live sobre isso Porque realmente É um assunto interessante Realmente é uma coisa Que é mais delicada Porque, de novo Não é uma coisa Que depende ali 100% da gente Não basta a gente fazer Então, assim Essa parte da motivação É aquele negócio Então, assim Chegar animado para a aula Já imagino que você deva chegar Porque você já Me parece animado Então, assim Chegar animado Chegar animado para a aula Para o aluno Sentir aquele bem-estar Sentir aquela vontade De estar na aula Claro Diversificar a aula Enfim Então, assim Trazer algumas outras atividades Além de ficar no livro Fazer sempre a mesma atividade Também Isso é uma coisa interessante Agora Uma coisa que é bacana Para o aluno Sentir motivado É o feedback Que a gente traz Então, assim Você pontuar para ele De, nossa Essa aula você rendeu super bem O que você achou também? O que você achou? E aí a pessoa Pode dizer que sim Pode dizer que não Ou, cara Foi e tal Então, assim Pontuar para o aluno mesmo As coisas que ele for bem Fora aqueles pouquinhos Que a gente sempre faz Já acertou Parabéns Está dando certo Que bom e tal Você pontuar com ele Assim Que, nossa Naquela aula ele desenvolveu bem Ou ele desenvolveu um pouquinho melhor Mas você já fala Nossa, a aula a gente rendeu bastante O que você achou? Como é que você achou? Como é que você está se sentindo? Então, assim Para ele ir criando Essa sensação De confiança, sabe? De, assim De ele estar Tendo uma evoluçãozinha Porque realmente é lento Então, os alunos De modo geral Eles acham o quê? Que Ah, mas eu não estou entendendo Toda eu estou fazendo Essas aulas aqui Toda semana Mas Ai, passou um mês Passaram dois meses E eu ainda não consigo falar Enfim, não sei o que eles vão pensar Mas aí você fala Exatamente Você também está evoluindo Esse ponto E aí E aí você mostra Que ele está evoluindo Aquele ponto É uma coisa interessante também E, especialmente Quando você bota eles Para falar Você reforçar Que, ah, fez uma frase completa Ó, está dando certo Então, assim Reforçar o que você puder Para poder você passar Essa Motivação Para eles, né E aí Para eles Sentirem que estão melhorando Porque quando a gente Sente bem, né Quando a gente Vê que a gente está Indo bem em alguma coisa Que a gente está Dando certo naquilo dali A gente se anima um pouco mais Então é uma coisa Que está ao nosso alcance, né De fazer isso daí Sim Como você perguntou Dos jogos Eu tenho uma aluna Criança, né Ela tem 10 anos E Às vezes Eu tenho que trazer uns joguinhos Para ela Mas eu geralmente Trago jogos Assim Mais de Porca Sabe Adivinha qual a palavra Eu vou dando as pistas Para ela em inglês Bem simples Assim Nunca usei um aplicativo Muito Diferente A pergunta aqui Da alfabetizada Vocês usam jogos Kahoot Ou World Wall Por exemplo O Kahoot eu conheço Eu tenho alunos Que usam na verdade Oi, boa noite Eu tenho alunos Que usam na verdade Assim Eles usam Eles ficam fazendo FastCars Mas eu não uso Durante as minhas aulas Eu não uso nenhum desses dois Nem Kahoot Nem esse World Wall E outra coisa Que é interessante também Eu estava pensando aqui Lari É Você mostrar para o aluno A utilidade de alguma expressão Alguma palavra Assim De pouquinho em pouquinho mesmo Sabe Alguma coisa que ele aprendeu Você fala Ah bacana Que você consegue utilizar Nessa parte Ou nessa daqui Mas assim Essa parte de motivação Realmente Você pode contribuir Com o feedback Você pode Claro Sempre instruir ele Assim também De Quando você vai explicar Alguma coisa Claro Sempre tentar Simplificar para ele E aí ele fala Ah nossa Não Muito difícil Não, não Olha só É só você fazer assim Simplificar Mostrar para ele Que é assim Mostrar que ele dá conta Também pode estimular ele Sentir aquela Vontade um pouco mais De se dedicar De continuar Ver que está dando certo Tudo gira em torno disso De um aluno Sentir que ele está Caminhando Eu tinha uma aluna Que Ela Ela mesma Ela via Nossa professora Eu consegui melhorar Nesse quesito Acho que está ficando Mais fácil Eu sempre mostro isso Porque às vezes Os alunos acham que Só porque avançou um pouquinho Não significa nada Não, todo avanço é válido Né O aluno que chega Morrendo de medo Ai professora Eu não sei falar nem nada E daqui a três meses Já está Sabendo se apresentar Já está sabendo Sabe as coisas assim Tudo é um avanço Então eu sempre mostro Para eles Não gente Você avançou aqui Olha A aula passada Você não sabia isso Agora você sabe Olha só que legal Eu tenho que fazer isso sempre Sabe Isso é muito importante E tem também assim Quando tem metas Você comentou aqui no caso No começo Você falou que os alunos Chegam muito Sem muito objetivo definido Então já dificulta um pouco Se ele está indo fazer Meio para passar o tempo Porque realmente Não é uma coisa Que você faz Sem determinação Sem um pouco de vontade E aí Agora Esse de Essas de ter as metas É você Por exemplo Quanto tempo Por exemplo Você pode Falar com ele Ah esse mês Nesses próximos dois meses A gente quer Dominar Aprender Enfim O Tal tempo verbal Tal tempo verbal É Aprender a falar Por exemplo Tudo sobre a sua rotina Enfim No simple past Então tudo sobre a sua rotina Não é simple past Tudo sobre alguma história sua Que você aprendeu No simple past Tudo sobre a sua rotina Simple present Para você colocar alguns desafios De ah Vamos aprender a falar Vários erros Para você conseguir falar Sobre a sua rotina No presente Vamos ver se a gente consegue Fazer isso em três meses Então assim Aí você trabalha bastante Os erros Trabalha bastante Aquela estrutura com ele E aí você fala Ah tá vendo Tá conseguindo falar Tudo sobre a sua rotina Lembra que a gente combinou Então assim Tem também esses pequenos objetivos Né Porque aí de repente A pessoa se anima Se ela for um pouco competitiva Senão ela também não vai De falar Cada aluno é muito peculiar Né Eles são muito diferentes Eu tenho uns alunos Que adoram desafios E outros que morrem de medo Então você tem que saber Como trabalhar Que a esse daqui Eu posso aplicar esse método Esse outro aqui Talvez não receba Esse método Com tanta euforia Talvez fique um pouco Com medo Então é sempre assim De aluno Mas Eu percebo Que toda elogia Já é um sorriso Às vezes o aluno Já chega e fala Ah professora Eu sou tão ruim nisso Eu falo Nossa Ruim Pelo contrário Você foi ótimo Você Foi incrível Aí o aluno já sorri E fala Sério Você acredita nisso Com certeza Super acredita em você Tudo isso Eu vejo que Faz uma diferença Muito grande Nas aulas Você acreditar no aluno Acreditar no potencial dele Mostrar que ele pode Sabe É E tem aluno Que acha que tá indo mal Quando a gente sabe Que ele tá indo bem Comparado Claro Com uma média A gente sabe A gente sabe que o aluno Tá se envolvendo Super bem E não sei Tô com dúvida Você fala Não Você tá indo bem Você é um Melhor Tem mais facilidade Porque tem aluno Que tem facilidade Essa é a realidade Tem aluno Que não tem E é isso Ah peraí Tem um comentário Sim Gosto muito do Word Wall Pra reforçar Vocabulário novo E Kahoot Pra tópicos gramaticais Novos Mas normalmente O Kahoot Só usa com turmas É o Kahoot É mais interessante Pra turmas Porque você faz ali na hora E aí ele já recebe a resposta Tópicos gramaticais E o aluno usa com tópicos gramaticais também Então Uma coisa que eu acho Muito importante pontuar É que nós vemos o aluno Com o olhar de professor O aluno Ele não tem essa visão Então o que vai acontecer? O aluno Ele vai ter aquela Visão Mas Assim Ele já se julga muito Ele já vem com Aquele preconceito de Eu não consigo Mas você como professor Sabe Que ele consegue Sabe Que aquilo Que cada passo Que ele dá É um avanço Então eu sempre lembro Dos meus alunos Você se vê assim Porque talvez Você esteja se julgando Já espera que não vai conseguir Ou veio de um background Ou de um outro método de ensino Que talvez Tenha sido Mais difícil Pra aprender Mas aqui Você tá vendo Que tá se envolvendo mais rápido Eu acho isso muito legal De pontuar também É Eu concordo É Agora A próxima pergunta Que é Mas Assim Aberta Ser muito legal Com o aluno É algo negativo Por quê? Porque eu percebo Que se a gente Se eu no caso Não colocar um limite Em alguns alunos Em algumas situações O aluno vai se Aproveitar um pouquinho Então assim Eu limito Por exemplo Eu limito A reposição de aulas Uma reposição mensal Aí o aluno A professora É muito legal Eu vou ver Professora Por favor Vai Deixa eu faltar Eu preciso faltar Mais uma vez Ele põe pra mim Então vem aquele jeitinho E aí Dá um medo De você falar um não E às vezes Você perde o aluno Ou o aluno Não sei O que pode acontecer Dá medo De você falar um não De se impor E aí Eu queria saber Como faz Porque é difícil Então Ser legal Com o aluno É ótimo Eu acho que ser legal Com o aluno É ótimo Agora Permissivo Eu já acho Que é ruim Então assim Quando você estabeleceu Por exemplo Estabeleci uma falta Por uma reposição Por mês E aí Na hora de colocar Isso em prática Você tem que ver Se aquilo vai funcionar Para o seu grupo De alunos Porque você falou Às vezes eu sinto Que eu tenho que Colocar um limite Eu penso Amanda era firme Comigo Eu gostava Eu penso É verdade Eu sou firme mesmo Eu sorrio assim Mas na verdade Então Mas olha só Eu penso que Fala que sua grade Não tem horário É É uma estratégia Vou falar isso Brincadeira Olha só Na verdade Eu penso que Você tem que colocar Limite com todo mundo Eu penso que O ser humano É Desfolgado Pejorativamente Com a natureza Mas a gente vai Até onde a gente É limitado É claro que Como todo mundo A gente está falando De adulto Naturalmente Algumas pessoas Vão ser mais Organizadas E respeitadoras Vamos colocar ali Mas limite Eu acho que Todo mundo precisa saber Qual é Porque às vezes Ela nem sabe Que está ultrapassando Seu limite Às vezes ela pensa Que não tem problema Mesmo Não é nem por desrespeita Porque ela tem outra criação Então assim Já penso que é para todo mundo E aí Vim pedir e tudo mais Eu acho Se você Na primeira vez Eu daria Eu faria assim Olha Eu vou fazer para você Então é isso aí E tal Mas eu reforçaria Mas vamos evitar Porque é uma Reposição por vez Tá? Tá E aí numa próxima Eu ia falar assim Poxa E a pessoa vem pedir Porque assim Depende do motivo Claro Se for um motivo sério É claro que eu ia Claro que se alguma coisa grave Aconteceu Eu vou refor mais Eu vou fazer exceções Mas é para ser exceção Então assim Eu acho que o mais É importante você perceber Se aquela quantidade de aula Eu estou com um negócio Verde aqui Aquela quantidade de aula É suficiente Funciona bem Para o seu grupo de alunos Porque por exemplo O meu grupo de alunos Uma reposição por mês É pouco Porque eu trabalho com ticket Enfim Que já é um pouco mais alta E as pessoas Do nada vão viajar Vão fazer uma reunião Vão não sei o que Alguma coisa acontece A empresa está não sei o que Tem que lidar com não sei quem Então para o meu grupo Já não funciona Então você tem que ver Por exemplo Para o seu grupo de alunos A maioria está precisando de mais Porque uma reposição Ou não É um caso excepcional Para poder você ver Porque o importante É que você decida E cumpra Então assim Mas uma está bom Está pouco Está muito São quantas aulas no mês Ele pode repom uma Ou de repente Você coloca até mais Só que com espaço maior De aviso de hora Então assim Ele pode remarcar uma aula A qualquer momento Agora não A qualquer momento Eu já não quero Então eu vou colocar Cinco horas de antecedência Mas ele já pode remarcar três Então são estratégias Que você pode usar Você já testou isso daí? Como é que está essa parte? Você acha que está funcionando Bem a quantidade? Você já pensou em mudar? Você acha que é a pessoa? Por que que eu comecei a estabelecer Essa limitação de reposição? Porque eu tive um certo incidente Com um aluno Que faltou três vezes seguidas E três vezes quis repor E aí eu falei Não, não está certo Por que você não muda de horário Se uma outra mulher é melhor, né? Ah não No fim das contas Era um aluno que não tinha Todo interesse assim E a gente acabou cancelando as aulas Eu também quis cancelar as aulas Mas aí eu percebi Que precisava colocar um limite Se for uma coisa assim Ai professora, olha O meu carro quebrou Não vou conseguir chegar em casa a tempo Tudo bem Eu entendo Essas coisas acontecem agora Ai professora Eu marquei um compromisso Em cima da nossa aula Eu não sabia Eu tinha esquecido a nossa aula Muito É o compromisso de ter a aula E assim E funciona muito bem É um aluno ou outro Que às vezes sabe Ai professora, por favor Mas a maioria dos alunos Segue muito bem Essas regras Porque já está no contrato Eu já entrego o contrato Para o aluno Falando a conjuntura de reposições E os critérios para reposições Então assim Eles leram o contrato Eles sabem Eles já sabem Como funciona Mas a minha professora é legal Então eu vou pedir para ela Ela vai deixar E aí Eu sou legal Mas também tenho outros compromissos Também tenho outros alunos São, se não me engano 16 alunos Então não dá para Sabe Sempre ser flexível demais Com um aluno Por falta de Sim E tem um horário prévio Você tem que avisar Com tantas horas de antecedência Não, às vezes o aluno Chega assim como nos anos da aula Ai professora Desculpa mesmo Sabe Aí Então, mas olha só Aí na hora que ele avisa Com cinco minutos Ele já pede para repor Ou ele avisa E ele deixa para falar Depois da reposição Não, ele chega assim Mas fala Dá para a gente repor no sábado Porque eu costumo As reposições são no sábado Mas aí Eu já teve uma reposição Que é a quantidade mensal Aí eu fico assim Tá, pode A gente pode Mas Não pode na teoria, né Não pode Então essa é a hora de dizer não Ainda mais que você me falou Que está funcionando bem Que não está sendo a maioria dos casos Você não está precisando ainda rever Essa quantidade Então aí Pode ser pôr no sábado Ô fulano Não vai dar Essa reposição já usou esse mês Lembra? Ah, pode Não sei o que Pois é Vamos fazer o seguinte Aí se fosse a primeira vez Eu ia falar Então vamos fazer o seguinte Eu vou repor essa para você Porque é a primeira vez Mas ó Depois não tem mais, tá bom? Vamos tentar preocupar um pouco mais Com o horário e não sei o que Enfim Se não eu falo Ah, pois é Poxa Porque eu já estou com compromisso sábado Não vou conseguir Dessa vez Não vai dar certo Então assim É isso Dessa vez não vai dar Porque a gente já fez Uma por mês Não sei o que Próxima vez a gente tenta Tá bem? Não sei o que Não Você quer que eu te faça uma atividade Para você fazer na hora Que você vai estar disponível Isso surgir Eu percebo também Que em alguns casos Quando a gente se impõe Exatamente Igual eu falo aqui nos comentários Então é nos boazinhas Eu percebo que já houve casos Em que eu tive que me impor E aí o aluno foi Aí o aluno Ah, tudo bem Realmente Ela tem os limites dela Sabe? O aluno respeitou Né? Eu sinto que Se a gente não se impor Eles vão levando Mas a gente fala Não Aqui já chega Aí eu percebo Que eles têm um certo temor Né? Tá, tudo bem Desculpa, né? Às vezes fica até Ai, desculpa, professora É porque fica ruim, né? Também, assim Porque você começa A sentir desrespeitada Você acaba ficando Menos motivada E menos, assim Com vontade de dar aquela aula Então, na verdade O objetivo é que os dois Sejam respeitados Então você vai falar pra ele Só que você já falou Ele aceitou no começo Porque ele quis Então, assim Você já vai ter Essa flexibilidade de Poxa, problemas, né? Carro estragou Alguma coisa aconteceu Claro, já vai ter um pouco disso E eu acho que Igual eu falei Nessa primeira vez Também dá pra você falar Deixando um aviso E aí falou Ó, mas é só essa vez, tá? Não sei o quê E aí é isso E na próxima você fala Que não Porque, assim Também não adianta Você querer pro aluno Que não respeita O modo como você funciona Exatamente Porque isso vai ficar Naquela relação De o aluno Ficar querendo Você falando A gente fala Mas eu não trabalho assim Claro que você vai falar Se eu falo Não, mas Não é assim, ó Pra mim é desse jeito Assim que funciona Tudo bem? Pode ser e tal E aí, se com o tempo Ele quiser sair Ele quer sair Vai ficar com o aluno Que fica dando problema E você não Exatamente Não precisa disso Às vezes a gente precisa Sou rude às vezes Eu falo Ó, gente Não vai dar assim não Não trabalha assim, sabe? Eu já mandei aluno embora Que não tinha compromisso Eu falei, ó Então, eu tô cancelando Nessas aulas e tal Não vou renovar o contrato Por isso é isso Eu sou muito sincera Porque Sinto que não há um diálogo Não há como trabalhar Que é pra ele já saber Caso ele procure outro professor Que ele tem que se Reeducar É Eu confesso Que eu não sou Tão sincera assim Digamos Porque Ah, eu evito conflito ao máximo Na verdade Eu já tive turma Uma vez que ela me pagava R$1.500 Essa turma E era uma turma assim Eram duas pessoas Só que eles faziam juntos Então assim Eu queria esse dinheiro Na verdade Pra mim Ficar sem esse R$1.500 Na época que eu tava Ia fazer a diferença Porque eu tava juntando o dinheiro E aí é uma turma Que atrasa Falta Chega na hora da aula Tá no telefone E não sei o que E assim Eu fui levando Porque eu precisava do dinheiro Tentava ensinar Eles não aprenderam nada E assim Conversava Explicava Gente Não sei o que De vez de casa Eu não fazia E aí quando você precisa Você tenta dar um jeito Então nem manda embora Porque eu tava contando Com aquele dinheiro E tentando fazer as coisas A ideia era presencial Na época Foi antes da pandemia Eu ainda tinha que ir Até o lugar E não sei o que Nossa, é ruim Mas aí quando saíram Saíram também Eu nem falei Eu acho que as pessoas Têm consciência Que não tão fazendo Por onde, né? E isso tudo Que eu tô passando agora Com a professora Me lembrai Porque na escola Eu já entendi Dos meus professores Quando o professor falava Ah, você não faz Mas eu tô recebendo por isso É que nem eles Eles tão pagando pela aula Se eles não Cumprem com o combinado Eles estão perdendo Porque é o momento deles ali Se eles não usufruem Desse momento de aula Como é que fica? Né? A culpa é minha Não é Porque eu tô ali Eu tô cedendo o meu horário Cedendo os meus conhecimentos Entregando o material Aí o aluno Simplesmente Ah, eu não vou levar a sério Tudo bem Paciência É, às vezes eu faço até mais Assim, eu mando mensagem Tem que respeitar as regras Em qualquer lugar É da vida Às vezes eu mando mensagem Confirmando Lembrando Assim, a gente mudou Marcou uma reposição Então mudou o horário Eu mando mensagem Lembrando meus alunos Uma reposição Essa semana é hora tal Hora tal Pra poder evitar Que ele falte aquela aula Porque depois ele vai vir falar Entendeu assim? Então eu faço até Às vezes trabalho de babá Assim, ó Hoje tem aula, viu? Tal hora, não sei o quê Eu coloco 5 minutos antes da chamada Eu falo Gente, ó Daqui a 5 minutos vamos ter aula Tá preparado? Pois é Eu coloco Eu acordei de manhã Já mando mensagem Ó, hoje tem aula 17 19, 10, 11 Meio dia a gente começa Pra poder o aluno Não perder a aula, né? Assim, se programar já Porque senão Depois vai vir Acúmulo, né? E até pra quem Tá chegando agora Que a Amanda falou Lá no Webinar, né? Do Ganhar 8 mil Trabalhando duas horas Por semana Uma coisa que eu super Acatei Entrar na aula Já com a lição de casa aberta Já, assim Já deixar ali Né? Então, a gente propôs Nessa lição na aula Passada Por quê? Por que que eu Eu superacatei E achei essas dicas genial? Porque às vezes Eu esqueci De pegar a lição do aluno E o aluno Passava batido Aí eu falava Parecia uma atividade Muito legal Professora Você lembrou? É Então, agora Eu já Abro a aula Com a lição ali Então, essa lição Que a gente chegou Pôs semana passada Está feita? Aí, às vezes Os alunos Ah Não consegui isso Me dá mais um prazo Falou Ó, tudo bem Eu te dou mais um prazo Só que vai acumular Porque toda semana Eu dou uma atividade diferente Ele que vai acumulando Por quê? Porque eu não vou deixar de passar Eu não deixo de continuar a matéria Justamente pra não fugir do cronograma Agora, se acumular Eu sou sincera Eu falo Você está acumulando bastante Você vai conseguir Fazer tudo isso Aí, às vezes O aluno se compromete Não, professora Eu vou adiantar tudo Tal Não, não deixa passar de três Porque três deveres de casa Vai levar uma aula inteira Já pra corrigir Exatamente Ele vai perder uma aula Pra fazer deveres de casa E aí Bom Nossa Próxima pergunta Muito boa Qual o melhor método, né Na sua opinião, é claro Pra avaliar se o aluno está melhorando E aprendendo Por que eu faço isso? Por que eu pergunto isso? Porque Eu sempre avalio os meus alunos Com testes horários Eu sempre Pergunto Ou peço pra eles Apresentarem alguma coisa pra mim Só que eu sempre percebo Que os alunos estão lendo Ou memorizou Peraí E aí Assim É claro que Pra iniciantes Eu acho comum Eu acho assim Que Eles precisam ter uma base Pra se sentir seguros Mas eu já tive alunos Intermediários Sabe Que faziam isso E eu falei Gente Se vocês ficarem só lendo Eu não sei se vocês estão melhorando Ou não Né Se você só lê, lê, lê Entendeu? Entendi Então Com certeza O que eu acho mais eficiente Pra você saber Se o aluno está melhorando São as suas anotações Então assim Eu defendo Então é É uma série de coisas Eu defendo pra começar aqui A gente tem que ter anotação do aluno Durante a aula Então como é que ele está indo Assim Observações, né Do aluno Então naquela aula Ele conseguiu fazer o uso Da estrutura Enfim Não sei Você conversou com ele Em algum momento Fez ali alguma atividade E ele conseguiu usar a estrutura Você pode até usar Algum tipo de gradação Então de 1 a 5 De 5 a 10 De 1 a 10 Enfim O jeito que você achar melhor De A a F Ah, ele usou De 1 a 5 Ele usou bem 3 Ele errou Isso e isso Então fazendo as coisas Durante a aula Assim, rápida Tipo, ah, ele está confundindo Ele está falando He had Ah, ele ainda está falando Didn't went Então assim Colocar erros que ele está cometendo Até porque esses erros Não pode virar exercícios No futuro Mas você anotar O que ele está fazendo Em cada aula E aí por períodos Que você tem que determinar Qual seria o melhor Se no final De um capítulo Do livro Ou a cada 3 meses Alguma coisa assim Você tem que parar Para observar O que ele está fazendo Se ele está Dominando aquelas estruturas Porque você planejou a aula Então naquela aula Você ensinou O objetivo daquela aula Era, enfim Não sei Falar sobre Você foi fazer uma aula Sobre feriados E aí você aprendeu O vocabulário de feriado Mas claro que ele tem Que usar também O que ele gosta O que não gosta Como é que é na casa dele O que o irmão gosta O que o irmão não gosta Então usou estruturas Corretamente ou não Então você tem que ir Acompanhando isso daí Eu acho muito mais importante Muito mais assim Prático do que Esse assessment Esse tipo de prova De teste formal Que você fala Para o aluno O que você está fazendo Porque naquele dia Ele pode estar mal Ou ele pode ter decorado Alguma frase Alguma informação E muito menos Só o oral também Porque o aluno Ele precisa ser testado Um pouco nessa parte Escrita Você precisa fazer o dever Na hora que você Corrige o dever de casa Você tem que anotar também Tipo, o aluno Conseguiu desenvolver bem Esse dever de casa Ou não O aluno errou bastante Então assim Sei lá De 100% Ele errou 20% Ou não Ele errou metade Ele errou um monte aqui Ele teve que ir arrumando na hora Então você tem que manter Essas anotações todas Para poder fazer Esse assessment Essa cobrança aí Informal De você mesmo Vá acompanhando Você vai vendo Como é que o aluno Está evoluindo E isso tem até relação Com o que você comentou No primeiro tópico lá De o aluno tem dúvidas E não comenta Mas ele pode até não comentar Mas ele está evoluindo Ou ele não está Porque se ele não tiver É você que tem que parar Para perceber Como é que está a evolução Então isso são métricas Que a gente tem que ter Que assim É claro que isso não vem pronto A gente vai construindo Enfim Pegar o embasamento De algum livro Alguma coisa assim Métrica de, por exemplo O aluno vai fazer o A2 O A2 ele leva ali Vamos colocar um ano Se ele fizer tipo Duas horas na semana Para ele conseguir Passar daquele nível Sair de A2 e virar B1 Então afinal de A2 Ele tem que estar usando Simple Past Simple Present Present Continuous Past Continuous E Present Perfect Por exemplo Maiores tempos verbais Vamos falar aqui Mais prático Ele tem que estar usando Todas as estruturas E assim Se você chegar com 6 meses Desse aluno E ele não estiver dominando Simple Present Simple Past Ou a diferença de um para o outro Ou ele estiver confundindo Eternamente O Present Continuous Com o Simple Present Alguma coisa falhou Alguma coisa deu errado Então assim O que está errado E como é que você vai arrumar Você vai trazer exercícios Você vai treinar com ele Vai falar para ele Que ele agora vai ter que fazer Só esses exercícios aqui Então assim Como é que vai ser o método Então eu vejo essa avaliação Sua Como sua Porque a gente está falando aqui Muito mais de aula particular Porque aluno adulto Não quer fazer prova Você pode fazer Uma pesquisa com seus alunos Gente, vocês querem que eu pique Uma prova para vocês? Vocês preferem que a gente Vá fazer essa evolução? Eles não querem Normalmente Os meus não querem 100% Não tem um aluno adulto que quer Então Então eles querem só aprender Falar Então assim Aí isso vai do seu controle Como é que está a evolução Daquele aluno Claro que se ele não evoluir Aí tem muitos fatores Pode ser porque Ele também não faz dever Ele não vai para aula Ele não se dedica Que outras coisas Sim Mas Então assim Como é que está Essa evolução? Se ele está evoluindo A cada final de capítulo Ele aprendeu o que aquele capítulo Estava ensinando Como é que estão as estruturas? Ele está conseguindo falar? Ele trava? Ele já se apresenta? Ele fala sobre as rotinas? Se eu for conversar com ele Alguém de fora Ele vai conseguir perguntar Onde é que eu moro? Responder? Entender? Então essas métodas Você tem que perceber Se ele está atingindo A cada capítulo A cada período Enfim Então para mim Essa é a melhor métrica de avaliação Você vê o tanto que ele está indo Tudo bem Muito bom Estou anotando tudo O que você está falando aqui Tá Tem uma pergunta aqui Tite e Maile Eu fazia a prova formal Mas não estou fazendo mais Avalio continuamente Com certeza Muito bem Eu sou desse time Porque prova eles Ou aderir Eu fiz uma prova uma vez O aluno acertou tudo Mas eu vi que não era Sabe Na hora de falar não dava E assim É claro que a gente tem provas No mundo formal A gente vai ter a prova de proficiência Que ela testa o conhecimento geral do aluno A gente tem prova de achievements também Que assim Chegou no final do semestre Ah, ele tem uma prova Para ver o que ele aprendeu Daquele semestre E a gente vai ter também Quando Assim Prova de progresso Então se a gente faz uma prova Para cada conteúdo Por exemplo É muita prova, né É muito estresse É muita coisa É aquele peso Falar que é prova Ele sente Ai, é prova É, tem que testar Sem falar que está testando, né Não, ele já bloqueia É muito melhor você ver O que ele está aprendendo Sabe Se ele vai conseguir falar Então assim De vez em quando Chegar conversando com ele mesmo Perguntando como é que está Cobrando dele Conversa, diálogo Para poder ele realmente ver Se ele consegue aplicar aquilo tudo Que você vem anotando Dever de casa Como é que está desenvolvendo Vai perguntar para ele Se foi fácil Se foi difícil Tudo isso tem que estar anotando Para poder você conseguir Ter esse controle, né Muito legal Muito bom Aderi agora Bom, na próxima pergunta Pergunta número 5 Vamos ver se eu alinhei correto Preciso criar um plano de aulas Para o aluno Desde o início Ou seja Eu tenho que ter todo um plano Traçado do início A fluência Ou Quanto tempo de plano Eu tenho que ter traçado Assim Para um aluno Que está começando O iniciante Porque Já trabalhei no início, né Eu já Eu fazia o que? Eu criava aula por aula E aí depois eu ficava pensando Para onde é que eu estou indo? Eu não sabia para onde eu estava indo Então agora eu percebo Que tem que ter um plano Eu só não sei Se eu necessariamente Tenho que ter um plano Do zero ao cem Ou se eu posso Sabe Ter um plano de seis meses Depois do plano de seis Tudo mais É O ideal é que você tenha um planejamento Não precisa ser assim Realmente até o infinito Ou até a fluência Porque Você vai ter que alterar muito, né Vai ter que alterar muita coisa Porque não tem como saber ali Como é que o aluno vai desenvolver Mas é bacana Se você tiver um plano assim De Sabe Uma sequência de aulas É bacana que você tenha De repente Não sei A cada capítulo A cada três capítulos Porque Porque por exemplo Os capítulos de livros Eles trabalham com temas, né Então você vai ter lá Família Viagens Comida e tal Então você consegue fazer Uma sequência de aulas Com aquela temática E assim As aulas Elas não tem que assim Necessariamente Começar Terminar no caso E começar Interligadas, né Não é essa conexão Que nota Mas tem que ter uma relação Direta com a anterior É muito mais importante Você ter Assim O que você precisa ter É Uma aula estruturada Completa Então assim A cada aula Você tem que começar A iniciar aquela aula Aí na próxima aula Você não precisa pensar Diretamente O que você fez Na anterior Então você pode querer Por exemplo Revisar algum tema Nessa aula aqui Não da anterior Mas você pode revisar Da antes em tela Então não necessariamente Você tem que estar conectado Assim Nossa, na última aula Então agora Ele tem que ver isso Não necessariamente O importante é que você Esteja dentro de temas Assim, pelo menos Por períodos E o importante é que você Lembre sempre De revisar alguma coisa Puxar conteúdos anteriores Porque eles vão se conectar Os conteúdos A gente está falando de idioma Ele vai precisar do vocabulário Para poder falar das experiências Ele vai precisar do verbo Para poder falar das experiências Que passou Que gosta Que não gosta Então Não precisa dessa preocupação É uma sequência de aulas Nada mais são Do que aulas bem estruturadas Que vão se somando E ao longo do tempo Ele aprende Essa é uma definição de Cambridge Não é minha Então assim A preocupação é muito mais De assim A sua aula fazer sentido Do que você ter que ligar Ah, essa aqui terminou assim Então agora eu tenho que fazer Essa daqui Não Elas precisam ser completas Sozinhas De iguais fazerem sentido E aí você pode procurar Falar sobre temas Já que você está falando Por exemplo, num livro Aí você está fazendo um pouco do livro Está fazendo atividade Já estou rouca E aí você pega E usa dentro daquela temática Aí você traz atividades Com aquela temática E depois você muda Para uma outra temática E assim vamos Então elas vão se ligar Assim, muito mais por tema Esses planejamentos Estou criando Mais propósito Planejamentos Eu sempre faço alinhada De acordo com É... O padrão europeu Né? De A1, A2 Então eu vejo as competências Do aluno A1 Eu monto por competências Agora na verdade Né? Estou montando assim Então competências Que um aluno A1 Precisa dominar Monto uma sessão de aulas Com aluno A1 Competências que um aluno A2 Precisa dominar E aí os alunos Que eu sei que são De cada nível Né? Eu encaixo ali E sigo esse padrão Se eu percebo Que às vezes o aluno É... Tá faltando alguma coisa Aí eu reviso algo Do padrão Do nível anterior Mas... Isso tem dado certo É que realmente Eu tinha essa super dúvida Meu, será que eu tô indo No caminho correto Ou será que eu já devia Ter um plano Infinitamente traçado Né? É o que lembrei Há muito tempo Muito tempo Infinitamente não Porque até porque É o seguinte Essa sequência de aulas Que você vai preparar Não adianta nem ela Ser muito extensa Porque você vai ter Que adaptar Ela Você vai fazer um negócio E aí o aluno Se ele não faz dever de casa Você vai ter que fazer Com ele na aula Se ele não tá desenvolvendo Tal ponto Você vai ter que adaptar Alguma estratégia ali Pra poder ele reforçar Aquele ponto Então é ideal Que você tenha assim Uma rota Você tem que saber Onde é que você tá indo Claro Então se você pega O padrão europeu Claro, né? E aí você sabe Que ele tem que chegar aqui Então beleza Você tá fazendo tudo Pra chegar aqui Pode ser que ele tenha Que adaptar Porque Ah, eu fiz E fiz um planejamento Então a gente tá aqui Pra chegar aqui Aí você fez um planejamento Até aqui Pode ser que nesse meio tempo Ele precisa adaptar Provavelmente ele vai precisar Porque uma sequência de aulas Não deve nem ser Muito detalhada Inclusive Pra você não ficar tendo Dois trabalhos Detalhar demais E depois refazer Você precisa ter Uma noção De realmente Onde você tá indo Pra poder Onde você vai chegar Mas você vai precisar Adaptar Com certeza Devido a resposta Do aluno Muito bom Eu tô Tendo tudo aqui Tá bom Agora a próxima pergunta Que é a Pergunta Como alinhar As expectativas Dos alunos Chega na aula Aquela ideia Muito vendida Quero que a frente Em seis meses Ah Quero Poder viajar Já em tanto tempo Quero poder fazer isso Em tanto tempo Já Ele vem com uma ideia De algo que é surreal Ah Eu quero isso Alunos Alunos que chegam Às vezes Na aula Pra fazer entrevista Pra aula Apresentação Ah professora Eu quero aula De conversação Assim 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 E tal Aí eu vou ter aula De conversação Com o aluno Aí eu vejo Que não tem como Ter aula de conversação Ainda Que precisa voltar Pra fazer uma base Uma construção A aluna Não Mas professora Eu sei conversar Não Ninguém tá falando Que você não sabe Conversar A gente precisa Só Ir ali Reconstruir Algumas coisas Relembrar Muita expectativa Muita Quando chega pras aulas Muita Olha Se eles te falarem Até dá pra você Baixar a expectativa deles Igual você tá falando Assim Ah a pessoa chega Falando Quero estar fluente Em seis meses Aí Aí a gente Joga pra ele Você vai estudar O suficiente Pra isso Porque É improvável Não é o que acontece Aí ele já vai Ah mas quanto Que é o suficiente Então assim Pra começar aqui Ficar fluente Em seis meses O que é fluente Pra ele Né Então assim O que que vai ser Esse fluente Ele vai estudar Todos os dias Vai assistir Vai falar Não sei o que E mesmo assim Fazendo muita força Não sei quem a pessoa Claro Não tem que você Falar pra ele Você não vai dar conta Não Não sei Vai que ele tem facilidade Vai realmente assistir E falar Dois turnos do dia dele Né Mas assim Você já pode falar Olha é altamente improvável Isso acontecer Muito cansativo Né Porque não é esse procedimento Normalmente não são seis meses Pra pessoa ficar fluente Agora com certeza Quanto mais você se esforçar Mais você vai ter resultado E assim É sempre colocar pra ele Porque tem essas Daí mesmo A gente vê lugares Falando que três meses A pessoa vai estar conseguindo falar E aí se ele te fala É ok Você fala Olha Você rir e falar Não é assim Então Eu sou bem realista É E aí você consegue alinhar Agora Se ele também não fala Porque assim Se o aluno chega e fala Ah eu quero fazer aula de conversação Assim, assim, assim Aí você vai explicar pra ele Ah então A aula de conversação A gente precisa já estar realmente Com Com alguns vocabulários Né Com algumas Estudos gramaticais em dia E tal Mas a gente vai fazer um nivelamento Com você Pra ver onde é que a gente deve começar aqui E aí você vai conversar com a aluna E você fala Não, já pronto Já achei Entendi certinho aqui O que que é E você vai fazendo com ele Porque com a aula de conversação Também não é só conversa, né Você faz aula de conversação Você vai trazer um texto Você vai se preparar lá Uma Um phrase of verb Você vai pedir pra ele falar Umas frases pra você Pra ele praticar Você vai fazer o dever de casa Mesmo assim Então Ele vai treinando também As estruturas É claro Você precisa falar pra ele Não, a gente vai ver gramática também Você fala Não, o Gras não tem gramática E ó Saca-lhe Mas assim É Ele tem que estar Disposto a fazer Claro, não é Ah, quero fazer a conversação Só conversando Não, então Assim eu não trabalho Não dá, né Não tem Não é um bate-papo, né Assim, de aluno avançado Que ele já tá A gente vai só afiar O vocabulário De alguma parte técnica Porque não é o caso, né Então Aí é explicar pra ele mesmo Agora Se ele não fala também A expectativa que ele tem E ele só depois que ele se frustra Aí é que dá mais trabalho Porque não dá pra você perguntar Qual a sua expectativa E cortar Se ele te fala Você consegue reduzir Mas se ele não te fala Eu tenho que esperar ele se frustrar Primeiro É isso que acaba levando Alguns alunos pra desistirem, né Porque vem com a expectativa E depois vê que não era Exatamente assim Né Mas então Hoje o que eu faço Assim Porque eu já tive muito problema Com isso, sabe Eu tento Quando eu vou entrevistar o aluno Eu pergunto Quais são seus objetivos Ah, se fala pra mim Quero ficar fluente Em tanto tempo Tá Que nível você está agora Ah, eu nunca estudei em inglês Então a gente vai levar Um tempinho, né Não estou dizendo que é impossível Mas também, né É, tem que falar que é improvável Mas que é importante a gente Começar a caminhada E a gente vai buscando isso Sim, se não começar agora É Eu sempre entendo Porque Eu entendo as expectativas Dos alunos Porque eu tive essas expectativas Também no início, sabe As pessoas De fato É vendida a ideia De que dá pra fazer tudo isso Em um curto espaço de tempo Quando O cérebro tem que se acostumar Os músculos da língua Tem que se acostumar Com os sons, sabe Então assim É todo um processo E Aí o aluno vem Se frustra E aí fala Ah, não era isso Que eu estava procurando Tal, tal, tal Então Como assim não era isso Que eu estava procurando Aqui é a realidade Eu não posso, né Prometer algo E no fim das contas Não te entregar É Aí o jeito Esse jeito É falar pra ele É verdade mesmo Ele fala Não, é normal Não é assim que aprende Rápido mesmo, não Fica tranquilo Tá dentro do esperado É isso mesmo É um progresso É um processo E aí Acolheu o aluno Mas não tem muito o que fazer Além dele entender Que não é em seis meses Que ele vai aprender mesmo É Hoje até chegou Eu recebi uma pergunta, né Ah, quanto tempo Você demorou pra ficar com a gente? Acho que eu vou passar Pelo mesmo tempo Eu falo Não, a gente Cada pessoa é diferente Não é porque eu demorei Tanto tempo Que você vai demorar Depende do seu esforço Do quanto você demorar Pra aprender e tal Essa pergunta Que foi mandada aqui É muito interessante também Deixa Quer ler? Quer ler a pergunta? É porque ela não salva depois Para um aluno Que está começando a estudar E... Opa Opa, opa, opa Estudar e trabalha Uma hora por semana É pouco Antes dessa É que é diferente Você sabe melhor Quando eu sugiro Eu vou falar com a aluna Na primeira vez Eu sempre sugiro Se possível Duas vezes Acho que começar Com uma semana só Demora mais o processo Acho que duas vezes Eu tenho melhor Alunos que tem aulas Duas vezes por semana No início Tem mais resultados Pelo menos Nas minhas aulas É, eu concordo Duas horas é melhor Para quem está começando É melhor Eu acho que uma hora É só para quem Eu que estou realmente Praticando muito mais Uma conversação Já está ali Já é mais Pelo menos ali um B2 Ou... Ou para quem realmente Não tem o tempo Não tem investimento Não tem Está fazendo assim Arrastado Está fazendo força Para conseguir começar Aí a gente volta uma hora Mas se não Com certeza uma hora e meia Duas horas desenvolve melhor Ainda mais no começo, né? Porque é muita coisa Para ele absorver Tem mais um comentário aqui Vendem tanto essas promessas Que já chegam Pré-dispostas Da frustração É verdade O aluno já chega Achando que vai Já chega Porque eles ficam vendendo isso, né? Porque se não é pessoa Eu também não entendo Fala que Ah, mas você que não deu conta Eu até ouvi uma frase Uma outra professora Dizendo que Às vezes esses anúncios Não tem a intenção De fato ensinar Tem a intenção de vender Vendeu, tá bom Né? E aí Eu sempre que é isso também Porque o aluno vai Nossa, eu quando Eu estudei como autodidata Né? Mas eu tive Muitos colegas que estudaram escolas E eu percebia que Eles iam tentar desenvolver Uma conversa E não conseguia Se sentia travado E eu pensava Gente, o que será que eles Vêm nas escolas? Porque Algumas escolas, né? Ia Há muitos anos Desde, tipo Ah, dois, sete anos Indo pra, sei lá Tal escola E você ia tentar Conversar com a pessoa Não saia nada E eu ficava Gente Ah, mas vai chegar Uma hora Eu vou conseguir E tal E isso passava anos Sabe? Eu me sentia frustrada Por eles Porque quando eu Eu Sempre fui autodidata E aí eu Pensei Meu Eu estou estudando Tanto tempo Eu não estou falando Ah, tem que falar É o meu objetivo É E aí Você quer já passar Pra próxima pergunta? Vamos, podemos ir Eu só tenho mais um comentário Essas promessas Iludem bastante É verdade E os alunos chegam Nossa, eu tenho alunos Que falaram pra mim Outro dia Gente, eu achava Que eu ficava falando Tem seis meses Eu falei Você achava Ela está há um ano e meio Ela já fala um pouco Mas ela fala um pouco Até porque ela Falta algumas aulas Ela falou Você achava Eu não sabia Que você achava Ela falou Eu achava Eu nunca falei Eu falei Não Gente, a gente demorou A gente demora Um monte de pão Pra aprender A nossa língua materna Imagine uma outra língua Que você não tem contato Eu também não sei Pois é Que a pessoa acha Que vai aprender a língua Assim do nada Um monte de métricas De reais aí O cara acaba Que é incapaz Por não ter cumprido o esperado Ele acha Que ele é incapaz É, eu acho Que as escolas Fala pra ele Frustração alheia A Gabriela falou Isso, eu acho Que as pessoas Jogam pra ele Tipo, não Mas você que não deu conta Tipo É o que eu mais ouço De quando alguém Me pede aula pra mim Ah, eu estudava na escola Tá, mas eu não aprendi Ah, mas eu não conseguia Não era muito boa E tal E já vem com esse preconceito De eu não sou boa E aí quando vai ter aula Você desenvolve super bem Eu fico Viu como você é boa Sim Você é ótimo Eu tenho super competência Bom Aí tem aqui Uma pergunta, né A sétima pergunta Uns tem mais facilidades Que o outro Mas nunca será Em seis meses Ou melhor É muito difícil Ser É, é muito difícil Capaz que tem alguém No mundo, né Nossa, eu fiz em seis Sempre tem um Fora da caixinha Ah, não, não Mas eu Mas nem todo mundo Porque eu sim Fala parabéns Mas o ZIP É universal É, não Mas com certeza É a minoria Aí aqui na nossa Sétima pergunta Preciso ter um propósito Em cada aula Uma competência Para avaliar Todas as aulas Porque às vezes Eu sinto que é assim Dei a aula Mas eu não sei Que necessariamente Que competência Eu vou avaliar Nessa aula No aluno, sabe Eu vou passar Um assunto E eu fico Tá, como é que eu vou avaliar Não sei se eu tenho que passar E depois de um tempo Avaliar o aluno Ou se na hora ali Eu tenho que já ter Saber em mente O que eu quero Desse aluno Quais as expectativas Para esse aluno Não sei Deixa eu ver Se eu entendi É Calma aí Você quer saber Se você, por exemplo A competência Você quer dizer Tipo as quatro habilidades Você quer saber Se você tem que saber O que você vai cobrar Daquele aluno Naquela aula É porque assim Eu perguntei Eu perguntei isso Porque assim Eu lembro de época de escola Que toda aula Tinha uma competência Que o professor estava avaliando Se ele fosse passar uma atividade Tem essa competência Que eu estou avaliando Toda, toda aula Eu não faço essas competências Quando eu vou passar as aulas Sabe Eu estou avaliando Se o aluno sabe Dominar isso Dessa maneira Se o aluno sabe fazer isso Daquela maneira Não sei se eu tenho que sempre Ter um propósito Em todas as aulas Toda aula que eu criar Eu tenho que saber Estou avaliando Se o aluno sabe fazer isso Sabe Esse objetivo Não, tem que ter Tem que ter Toda aula tem um objetivo Então assim Toda aula você vai Você vai saber O que você vai Conquistar com aquela atividade Que você está levando Para aquela aula Então assim Você É claro que Quando a gente está Fazendo uma atividade A gente acaba Se ele tem que ler alguma coisa Ele vai ler Mas depois você vai fazer pergunta E aí ele vai ter que ouvir E aí você vai falar Ele vai ter que falar Então é claro que assim Elas se misturam As habilidades ali Elas se misturam Mas tem um foco Então assim Não, esse aqui vai ser de reading Então ele vai ler isso aqui Não, esse aqui é de list Então essa parte Ele vai ouvir mais E aí tem um foco Então você tem que ter Um objetivo Do que você vai fazer Com aquela atividade Você tem que saber assim Tem um objetivo principal E tem um secundário Então Ah, essa atividade aqui Eu estou levando para ele Para ele aprender Então por exemplo Eu dei o exemplo De feriado aqui Não me lembro Então assim Ah, eu quero ensinar De feriado, né Eu quero ensinar Eu vou trazer o vocabulário de feriado Quero falar sobre feriado Aí claro que fica muito aberto Falar assim, né Porque eu não sei como é a turma Mas ah, suponha que a turma Ainda não aprendeu o Simple Pass Então a gente vai ter que usar O feriado Com o tempo Com o verbo No presente Então vai ter que ser coisas Que ele gosta Então você pode falar A diferença dos feriados aqui Ah, como é o Natal no Brasil Como é o Natal, sei lá Nos Estados Unidos Ah, como que é A Pásco aqui Como que é a Pásco falar Você pode trazer umas fotos Mostrar para eles e tal Então você vai ter uma atividade Que vai ser com foco Em mostrar os feriados Falar com eles dos feriados E aí, por exemplo, você pode contar Uma história Então você vai escolher Uma história verdadeira E uma história falsa E você vai contar as duas Sempre usando o tempo presente, né Porque se a turma não viu Ainda passado E aí você vai perguntar para eles Qual que é a verdadeira Então assim, eles vão debater entre eles Ou vão tentar desenhar com você Se for uma aula particular Então assim, você vai ter uma atividade Que você leva Com o propósito de Ah, eu quero que eles saiam dessa aula Conseguindo falar sobre feriados Experiência pessoal sobre feriados Então se eles só soubessem falar Se soubessem falar sobre o passado Você pode usar o tempo verbal passado Então não, eu quero reforçar o passado Então ah, como é que foi O melhor feriado Sei lá, como é que foi o feriado do ano passado Como é que foi o Natal do ano passado Enfim, você pode depois Trazer temas de viagem Se você quiser linkar um pouco Alguma coisa também Porque eles já vão ter falado Sobre feriados Então assim Você tem que saber O que você quer com aquela aula Com certeza Então o objetivo principal é isso Eu quero que eles consigam falar Sobre feriados Experiência pessoal com feriados E aí você vai definindo Pelo nível deles E aí agora o secundário O que você precisa Para eles atingirem o objetivo primário Então assim Ah, ok É o que eu estou comentando Então se eles não sabem Simple Press Você vai ter que fazer tudo Com o Simple Present Mas eles já sabem Usar o Simple Present, ok? Já dominam um pouco Aquilo dali Então assim Aí você tem que ver O que você precisa Para poder atingir aquele objetivo Que é o principal Então sim Cada aula você tem que saber O que você espera Daquele aluno No final daquela aula Que ele consiga fazer aquilo dali Aquela atividade, né? Ah, faz muito sentido agora A minha pergunta ficou confusa para mim Mas a sua resposta fez Deu sentido a tudo É, quando você leva As atividades para a aula Você tem que saber Não, ele vai sair dessa aula Conseguindo, sei lá Se apresentar Conseguindo falar Sobre a experiência pessoal Com o feriado Ele vai estar conseguindo falar Enfim Por exemplo Ele vai estar conseguindo usar Os pronomes Os pronomes Objetos Então assim Você vai fazer uma atividade Que vai treinar os pronomes Objetos Então você precisa estar Com métodos definidos Para aquela aula Para saber se ele atingiu ou não E o que você vai fazer Depois daquilo Calma, tem um comentário aqui A língua que aprendi mais rápido Foi inglês E foi quatro anos Já com o background do francês Que é mais difícil Ah, esse aqui é do tópico Ainda anterior, né? Que aprendeu quatro anos E foi mais rápido É, a gente demora Não tem gente Teacher, vocês são muito empatia Muito obrigada Muito obrigada Nossa, é muito bom mesmo Eu Ficou muito claro isso Porque Às vezes eu levo Para o aluno E eu fico Poxa O que eu estou querendo saber aqui? Às vezes me dá uma Uma confusão Às vezes parece que Só estou passando aulas Passando aulas Às vezes eu olho E falo Poxa, passou dois meses Eu só dei aulas, né? Será que O que eu busquei Com todas essas aulas? Então Até a questão da meta, né? Fazer uma meta com o aluno Então vamos tentar Cumprir essa meta Em tanto tempo E tal Saber quais as competências Muito clara a resposta Obrigada É, porque Porque se você falou Para ele Olha, vamos conseguir falar Sobre como é que é a sua vida Como é que é a sua família Enfim Com as suas atividades Que você faz Vamos tentar fazer isso Em X tempo Para ele falar Olha que bacana Você vai conseguir estar Falando sobre isso Então olha Vamos conseguir falar Sobre as experiências Que você teve com viagens Dentro de tal tempo Você quer conseguir falar Sobre isso Ele vai dizer Quero Claro que quero Então ótimo Vamos tentar atingir E aí ele precisa Ficar toda a aula Levanta ele Levanta ele Levanta o objetivo Nossa Ele vai ficar Tipo também Que está com esse objetivo A menos que ele seja Muito, né? Challenge Mas assim Se não Você vai ao foco Você vai falar Vai fazendo atividade Mas cada aula Você sabe o que você quer Com aquela aula Tipo aquela atividade Ele conseguiu ouvir bem Como é que foi Desenvolveu bem Ou aprendeu aquele vocabulário Aqueles phrasal verbs Enfim Aquelas emoções Que seja O que for que seja Sendo ensinado lá Naquela atividade Daquela aula Daquele dia E aí caderninho, né? Sempre Então assim Ah, conseguiu Enfim Nossa, já vou pronunciar É importante É essencial Na verdade Eu não sei como é Eu não lembro Como é que eu fazia Antes De anotar Porque eu descobri Sozinha Alguém me falou E eu dava aula E eu também dava aula Antes do caderno Depois do caderno E eu comecei a anotar Eu não lembro Como é que era antes Eu falei Gente, o que eu fazia Nas aulas? Eu ficava Eu fazia o que? Eu ficava lá Dando a aula Ah, ok O aluno foi bem hoje O aluno foi mal hoje Tipo assim Esqueci Porque eu esqueço hoje Eu abro meu caderninho Para ver a aula Que eu vou dar daqui a pouco E eu falo Caraca, eu não lembro Cada um está no nível Então se eu não anotar Eu não lembro Não lembro mesmo Eu percebi isso Que depois eu fico Sem lembrar Eu fico até com vergonha De falar para o aluno Que eu não lembro Que eu tinha passado Um dia tal Agora não Agora é tudo anotadinho Até você tinha comentado Isso no webinar Da questão de anotação Ah, eu já Tanto que lá no webinar Que você passou Eu já comecei a aplicar Algumas técnicas No dia seguinte Na minha primeira aula Do dia seguinte E minha aluna Ela até entrou na live aqui Mas ela já saiu Ela entrou Nossa, você está diferente Eu gostei dela de hoje Está diferente Olha que maravilha Porque eu fui direta Ao ponto, sabe Pode continuar Assim, eu abri a atividade A primeira coisa Que ela chegou na aula Você fez a atividade Aí ela E a sua professora Passei E aí eu fui adotando Outros métodos com ela Eu falei Vou diversificar um pouco E tal Para ter uma postura Mais rígida Porque as pessoas Estão vendo aqui Que eu sou bem simpática Mas em aula Eu sou simpática também Mas eu acho que Tem que saber Dividir as coisas, né Eu tenho que adotar Uma postura mais Às vezes é difícil Porque eu tenho alunos Que são tão simpáticos Quanto eu Aí fica uma aula Super lúdica, né Cheia de Muito boas Por sinal Eu gosto, sabe Eu sinto que o aluno Sinto mais confortável Mas nunca sem fugir Do nosso objetivo E aí Nossa, eu sei que a Luna adorou Ela me elogiou Eu nem Olha só Eu fiz Ela não sei Necessariamente Se mudou Uma coisa assim É Muito em mim Porque eu só Adotei algumas posturas Diferentes, né Até com a Luna Né Tem que ser Então assim Eu adotei Um comportamento Diferente Mais profissional E perceberam, né Perceberam bastante Eu tenho adotado Todas as minhas aulas Faz a diferença A melhor coisa Inclusive Eu ouvi esse comentário É incrível É incrível Eu não sabia É novidade Vocês estão aí Eu não sabia É muito bom Ouvir isso aí Porque assim A gente vai Tentar ajudar as pessoas E assim Eu não sei Se tem gente Que não acredita Ou professor Que fala Mas será que tem como Ganhar bem Gente, tem Só que assim São coisas que as pessoas Realmente não sabem Que faz diferença Elas pensam Ah, mas não faz muita diferença Né Ah, isso daqui Isso daqui Talvez uma coisa Realmente não faça Na hora que você soma tudo Sim, faz Porque senão Por que tem gente Que está ganhando bem E gente que não está Por que tem gente Que está conseguindo crescer E tem gente que não está Não é porque essa pessoa Aqui é um alecrim dourado É porque ela está fazendo Alguma coisa Que faz diferença Então é muito bom É muito bom Esse feedback É muito bom Inclusive Quando você vai perguntar Do dever de casa Você pode perguntar Até do aluno O que você achou Do dever de casa Você gosta de exercício assim Estava fácil Ou estava difícil É engraçado Porque eles falam assim Ah, estava fácil Vamos ver se eu vou errar tudo Ou então não Estava difícil E você vai observando Com ele O que ele consegue fazer Como é que está rendendo Aquele exercício Enfim, até está pegando Um feedback Tem um comentário Eu esqueci qual era O homework de cada aluno O grupo Eu esquecia Além das anotações Eu uso o Google Sheets Excel Para monitorar Cada homework De cada aula Nossa, Excel Gente, eu tenho um problema Com Excel Eu apanho naquele negócio Mas eu tento Eu uso Mas Para controlar Para controlar o homework Não, eu controlo No papel mesmo A mão Eu vou lá e anoto Fez, verde, fez Eu digito Verde de fez Vermelho de não fez Porque aí eu já abro o caderninho O caderninho está guardado Não, está bem ali embaixo mesmo Eu já abro o caderninho Já sei se ele faz dever de casa Se ele não faz Porque está tudo marcado Vermelho, vermelho, vermelho Então verde, verde, verde No papel Mas é a mesma ideia Dessa dica desse título aqui Eu esquecia totalmente Com certeza Não tem como lembrar Se o aluno pergunta hoje A aula foi ontem, ontem, ontem Não, ontem, ontem Eu acho que coisa lenta Mas assim Ah, mano Qual era o dever de essa semana mesmo? Eu tenho que olhar Porque não tem como Atividade demais De todo mundo E você planeja Você aplica O que você mudou O que você adaptou Então Esse negócio que você falou Muito legal De às vezes Por que um ganha bem E o outro Às vezes trabalha Tanto quanto E não, né E eu sempre tive Essa sensação De que Muitos outros professores Tinha uma postura Muito profissional E eu não sabia Que era isso Que era essa a chave Sabe De não perder Minha autenticidade Com a minha simpatia Tal Que é algo meu Mas ao mesmo tempo Saber se portar Né E eu percebo Que faz toda a diferença A imagem faz toda a diferença O jeito que você fala E tal Saber colocar limite Ou não no aluno Também faz diferença Muito Nossa, adorei, Amanda Gente, são dez Agora que eu vi Jesus Nossa, gente É percebido Os professores aqui Eu adoro a contribuição Para os professores aqui Porque eles são Nossa, esse pessoal aqui Feliz Perto Controla via Google Gente, eu só uma hora Nem senti, gente Não senti Te juro Pois é, passou Que bom Bom sinal, né Inclusive, bom Então tá Então assim Essas eram as nossas perguntas Eu queria comentar Pessoal Deixei aqui Falei que ia falar O nosso cupom aqui no final Vamos com um cupom de 200 Off, tá bem Desconto de 200 reais Aí no curso Para você faturar Acima de 8 mil Trabalhando só 22 horas na semana Fecha sexta-feira Então, gente Quem tiver interesse Corre, manda pergunta Pode falar comigo Então, cupom 200 Off Então, número 200 Off Já ganhou 200 reais De desconto aí Lá no curso, tá O link tá na bio Para quem tiver interesse E Acho que essa era Nossa live, né, Lari A gente tinha Tinha mandado aí Umas perguntas Já eram sete Conseguimos aí Matar todos Em mais de uma hora Ainda bem Que é um bate-papo Interessante Muito bom Muito Acho que era isso Então Muito obrigada Pelo convite Teremos mais Em alguns momentos Espero que sim Com certeza Para a gente Trabalhando na evolução Agora eu já estou Nossa, já estou Tendo a postura Estou segura Estou aplicando tudo Está dando certo Com certeza Muito bom De verdade Obrigada, Amanda Obrigada, teachers Tchau, Cláudia Obrigada, gente Boa noite Até a próxima Até a próxima